O peito de novo, aí ninguém encostou, ele toca pelo lado de Gaúcho, e olha como ele entrou, olha como ele entrou, olha o que ele fez, 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 gol! Rola bola no meio de campo, o juiz autoriza, começa o show O fenômeno parte pra cima, mostrando que ele tem sete de gol Não demora o Cafu lança a bola, Ronaldo explora, abrindo pra cá O Brasil vai mandando no jogo, Vampeta cruzou pro Emerson marcar E a Venezuela perdida em campo, faz contra o terceiro gol O Jemburgo quer jogo pra frente, depois da tabela é Ronaldo, outro gol Vinte e nove do cinco no tempo, Ronaldinho Gaúcho com fome de bola Dá lençol e domina bonito, e solta uma bomba, é o quinto gol Olha o que ele fez, olha o que ele fez, não vou morrendo a gritar Olha o que ele fez, olha o que ele fez, todo o Brasil se emocionar Não acabou, 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 não acabou Não acabou, não acabou, não Não acabou, não acabou, não Olha o que ele fez, olha o que ele fez Não vou morrendo a gritar Olha o que ele fez, olha o que ele fez E todo o Brasil se emocionar Olha o que ele fez, olha o que ele fez Não vou morrendo a gritar Olha o que ele fez, olha o que ele fez Todo o Brasil se emocionar Não acabou, não acabou, não 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 O amoroso fez o sexto E o rival do...